Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje, rapaziada, eu vou atirar com a minha Airsoft nova nesse amarelinho aqui. Cala a boca, vou falar um... Fala aqui, ó, primeiramente... Tu vou falar mais um negócio. O que? Fala. Não falo nada. Ah, cala a boca, rapaziada, é o seguinte, o vídeo de hoje nada mais é que a gente vai testar a força do meu novo... O que? Passou o Rorex no dente? Cala a boca. A gente vai testar a força da minha nova Airsoft, tá ligado? Pra quem não sabe, eu recebi uma nova Airsoft lá da Combat Airsoft, tá ligado? Lá de Laranjão, onde a gente tava lá na Barbaras. Então, galera, é o seguinte, eu quero saber muito a força desse bagulho. Quantos... é FPS que chama? FPS. Eu andei de parte, mano, tô conseguindo. Quantos FPS? Quantos FPS? Feats per second. Feats per second. Tipo aqui, aqui ela vai me dar quantos segundos... Quantos pés ela vai andar em cada metro. Em cada segundo. E qual que é a força do FPS? Tipo a força de petão que ela sai... Se sua arma tiver 200 FPS, ela já é muito forte. Vamos lá, quantos FPS acha que tem? Ah, você nem viu, né? Eu, eu acabei de... Ah, 270. 270? É, eu vou chutar mais ou menos uns 300. E o C? 330. E o C, Léo? Quantos FPS você acha que tem? Dois. 200 e alguma coisa. 200 e alguma coisa? É, eu vou perto de um pouquinho, 330. Então tá bom, molecada. É o seguinte, vou ali me pegar pra vocês, então, a minha nova Airsoft. Pô, galera, é o seguinte, pra quem não sabe, essa aqui, ó, é minha nova Airsoft. É uma K47 Alpha. Mano, é uma bela do Moonsoft, tá ligado? Eu tô muito feliz, de verdade mesmo. Ela vem nessa caixona. A gente acabou de testar ela. Aí como o Renato saiu, falou assim, perguntei pra ele se ele me emprestava esse negocinho. O Renato sabe usar melhor do que eu. Então, Renato, vamos lá, que a gente vai testar a força agora dessa Airsoft. Isso, vamos ver quantos FPS que essa belezinha aqui, ó, tem. Vamos ver. Cara, filma aí aqui. Vamos lá. Vai, Thiago. Nossa. Ô, Thiago, vai acertar em mim, tá louco? Ô, você não acertou. Ô, Thiago. Ô, pega óculos, óculos, óculos. Ô, Thiago. Calma, vem, né? Você não pode apontar pro chão na hora de tirar, porque a bolinha caiu antes de você tirar. Tá, foi. Foi? Eu falei que foi. Vai, vai, atira no meu filho. Sai daí, né? Eu não vou acertar o C. Parece que o Renato tá mirando todo mundo. É, vai, deixa eu... Vai, bora, se o Renato tá louco pra estragar o joelho dele. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, Thiagão. Aqui. Aqui. Ó, o bonecaiu. Ponteiro, tio, óculos. Aí, beleza. Aí, peraí, peraí, deixa eu passar. Ô, cuidado. Quantos FPS? Não, não fala ainda, não. Não fala. Quantos, quantos, quantos? Não, não, não é pra falar, só quero saber se tá precisando... Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá errado isso aqui. Não, eu vi quantos que deu aí. Quantos, quantos, quantos? Nossa, e foi isso aí a minha... Quando eu ia falar, o editor coloca na tela, né? Quanto? 526, tá errado. Teu cu. Não, não, ó, eu vou fazer o seguinte. Tá bonita caindo assim? Vem pra cá, Gui, vamos ver se estoura a bexiga, porque a última vez que eu comprei uma pistola, ela não estourou as bexigas, tá ligado? Vem pra cá, Léo. Vai, 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 vai. Tá dando tudo isso. Vai, sai daí, coronado. Sai daí, coronado, vamos ver. Ó, vou testar aqui. Tá pega! Ô, mandrake, mandrake. Mandrake. Vai, coloca outra aí. Vai, coronado. Ó, viado. E aí? Espera colocar, caralho. Tá caindo, bolinho. Ó, vou, espera, né? Tá caindo com força. Ó, vai. Olha, tá porra. Nossa! Mano, o bagulho é forte. É muito forte, Tiagão. O que foi, Léo? O quê? Cuidado de novo. É o quê? Por quê? Tá voltando. Ela é muito forte, tá de novo. Vai, vai, vai. Tá, pô, voltou aqui. Voltou. Eu quero atirar, deixa eu atirar, deixa eu atirar um pouquinho. Não, pera, deixa eu estourar as bexigas, mano. Deixa eu gravar o vídeo. 500 é feio. Mano, é muito forte. Ai, foi mal. Não, eu tô falando, fica mais pra cá. Se voltando, tá me machucando. Tá vendo que tá todo mundo de óbvio. Ó, mano, de verdade. A Airsoft é muito forte. É, mano. É uma K47, ela é semi-metal, tá ligado? Ela não é toda... Não é full metal, ela é semi-metal. Da engrenagem é diferente. Isso, exatamente. Qual a bolinha que é indo, viado? Foi. Dentro do gatilho, desgramado. O Thiago. O Thiago é louco, mas eu não escutei barulho de ti, caralho. Nem tô atirando, não. Bota mais bexiga. Ó, vamos lá. Vamos agora, editor. Você vai fazer o seguinte. Como é que faz pra me pedir pro editor... Ah, na hora que a gente fala, 505 dele. Tem 505. Não, eu queria que você filmasse ali dentro da casinha. Vai. Coloca pra lá. Calma aí. Calma aí, calma aí. Vai, ó. Sai daí, coronado. Vai, ó. Ai, pera, viado. Sai daí. Deixa eu testar aqui, ó. Aí. Desgramado? Ai, cara, parece que tá voltando. Ô, Thiago. Tá voltando, tá voltando. Você não é caveira. Tira esse pano, que você não é caveira. Vai, vai, vai. Sai daí, não. Vai. Deixa eu filmar aqui. Caralho! Aí, voltou aqui. Deixa eu filmar. Aí, mano, tá voltando muito. Mano. Quanto? Cadê minha câmera, cara? 515. 515 FPS. Deixa eu dar um tiro. Mano, foi muito. Deixa eu dar um tiro. Galera, de verdade. 519 é mais do que qualquer outra. Ah, é você mesmo que tá atirando, bobão. Ó, meu povo aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, vem cá. Cada um dá um tiro aqui, ó, numa bexiga. Eu dou. Mano, daqui. Ô, 519. Olha, ó. É forte, mano. É muito bem. Caraca, mano. Muito bom. Cuidado. Pra não comparar, porque a nossa já testou. Essa aqui tinha dado 300 e pouco. Vai. Quase 400. Ai, caralho. Tá voltando aqui, mano. 300 e quanto? 350. É a sua, deu 500? Pois é, mano. É muito forte. Não, é só a bolinha. Ah, é a bolinha sua. A bolinha leve. Não é, não. Peguei do Renato. Peguei as bolinhas do Renato. Vai, ó, viado. O que, mano? Por que vocês estão saindo de cena? Vamos lá, Léo. É a bexiga, bexiga. Vamos colocar mais bexiga. Cadê as bexigas, ô, Coronado? Coronado, pronto. Vamos colocar, galera. O que, Gui? O que aconteceu? Voltou na mão? Voltou no pinto. Não. Tá, pega. Mas você tem? Tem. Só não... Eu vou querer ver. Hã? Ó, Coronado, eu só não vou encher a bexiga, porque eu... Deixa com o pai, deixa com o pai. Bolinha ruim. Hã? Bolinha ruim. Por que bolinha ruim? Não, não sei de nada. Galera, enquanto a produção tá ali, enchendo as bexigas, o Renato tá tirando na gente, mano. Escondido. Meu vídeo, olha lá. Ó, as caras tá tomando burdoado. O Renato tá atrás da boca, olha lá. Vai, Renato. Vai, vai. Vai, regaça. Tá muito engraçado, mano. Vai, vai. Vai. Vai, Renan. Pode testar. Ó, o Renan vai testar aqui de novo pra ver que não é mentira. Vamos ver essas bolinhas. Vamos ver essas bolinhas, olha. Olha lá, as bolinhas. Ai, fila da mãe! Nossa, voltou agora. O que que doeu? Mano, acertou até em mim, velho. Tem duas bolinhas leves, ó. 460. 460. Ai, carai, voltou aqui. 460 de novo. Agora vem a bolinha pesada, ó. 360. Ai, nossa, mano. Tomou. Ó, Léo. Cuidado, viado. Carai. O que? Pega que eu relato. Pega aquele, molecada. Pega, ele tá lá, meu. Vai, vai. Atira nele. Cuidado, Léo. Cuidado, cuidado que a minha tem 500, mano. Cuidado. Cuidado, ó. A minha tem 500. Ai. Vai acertar ele, viado. Ó, quer ver que eu vou acertar do lado e vai falar que acertou nele. Vai, ó. Vamos ver. Cuidado. Ai, minhas costas, gramado. Essa pistola... Nossa, pode, mano. Dá 1, dá 1. Vai, vai, vai. Dá 1, dá 1. Cuidado, cuidado, cuidado. Ó, vai. Parou, parou sem óculos. Sem óculos. Parou, parou. Ó. Vou tirar o óculos. Acabou meu vídeo, acabou meu vídeo. Não, não, não tirou, não tirou. Mano, olha que safado. Ele chegou em mim, olha, mano. Mas não deu tiro de pistola, não. Pô, você falou que não ia acertar em mim, viado. Você falou que não ia acertar em mim, viado. Você falou... Você sabia, desgraçado. Você falou que não ia acertar em mim. Você sabia? Eu tomei mais que o... Ai, eu tomei mais que o seio. Ah, ô, para. Para. Ô, para. Ô, para. Para. Tô sem óculos, ó. Parou, tô sem óculos. Tá voltando o bolinho aqui, ó. Acaba seu vídeo. Deixa eu acabar o vídeo daqui um pouquinho. Ô, senhor, não é minha foda do quê? Bom, galera. Finalizamos ali o vídeo do Rê. E é o seguinte, galera. Testamos aqui a força da Norvarsoft. Gostei demais. Quero brincar bastante com ela. Achei bem interessante esse negócio aqui, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, se realmente isso aqui funciona, se não funciona. Mas pode ver que realmente é real, tá? Tem como você testar o FPS, a força da sua Airsoft, tá ligado? E nesse caso, a minha e o Renan estavam fazendo os testes aqui com a bolinha leve que ele estava conversando ali comigo. Deu 519, teve um que deu 546. Tipo, é bastante para uma Airsoft, tá ligado? E com a bolinha normal, que eles chamam de bolinha mais pesada, deu 400 e alguma coisa. Então, assim, a Airsoft, por enquanto, está uma das mais fortes aqui da casa, tá ligado? A gente talvez depois possa fazer esse teste, fazer um circuito com ela, ver como que ela é ágil, como que não é. E quem sabe também não faça um vídeo indo com ela para o Caçador de Lendas também, né? Com certeza tem muita gente que gosta aí, fechou? Mas é isso aí, rapaziada. Quero agradecer mais uma vez a Tacombat Airsoft. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vai lá no Instagram deles, pode pesquisar, que os caras têm bastante coisa legal lá, fechou? Então é isso aí, rapaziada. Vou deixar no vídeo para quem você gostou, mano. Deixa seu like, tamo junto. Inscreve, que a gente está quase batendo 4 milhões de quilos. Caralho, que treta. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho